Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês de uma coisa muito importante, que são os votos secretos. Sabe o que é isso? Então, eu aprendi o que é voto secreto com o Dom Cipriano Chagas. E achei tão interessante. Então, por exemplo, a gente vai hoje fazer assim, tipo uma oração rápida pra quebrar os votos secretos. Por exemplo, o Dom Cipriano contava várias histórias pra gente nesse aprofundamento que eu fiz com ele. Uma mulher, ela estava casada e queria ter um filho, né? Um filho, um menino, um bebê. Toda vez que ela engravidava, ela perdia o bebê. Ela perdia o bebê. Aí, fazendo a oração profunda lá, o Dom Cipriano esteve nessa cidade fazendo esse aprofundamento. ele viu que quando ela era muito jovem, ela tinha vários irmãos e os irmãos batiam nela, brigavam com ela, né? Tratavam ela mal, que ela, na hora da raiva, ela falou, puxa, eu nunca vou querer ter um filho. Nunca vou querer ter um filho, porque esses meninos só maltratam, só irritam. E aí, os anos se passaram. Ela cresceu, ficou noiva, casou, apaixonada, quer ter um filho e constituir família. E na hora que ela ficava grávida, ela perdia. Porque o voto que ela fez, aquela palavra que ela falou, ficou ali no cérebro dela e o computador armazenou. Toda vez que ela engravidava, perdia. Então, ela teve que quebrar, cancelar, adular, tudo que ela falou, todo esse voto que ela fez, tudo isso que ela, que ela, para poder constituir família e gerar o filho. Tá. Uma outra coisa, tem muita gente preocupada, não consegue melhorar a vida financeira. Então, a vida financeira, por exemplo. Toda vez que você recebe o seu salário, o salário é pouco, e a pessoa recebe ele e fala assim, ah, esse dinheiro não dá para nada, olha que droga, já recebi, já estou devendo, o dinheiro não dá para nada, o salário é muito pouco. Você está plantando uma coisa que não vai dar mesmo, não vai dar para nada mesmo, vai ficar pouco mesmo. Então, embora, talvez o salário está pouco, não é o suficiente, mas quando você receber aquele dinheiro, abençoa. Graças a Deus que eu recebi esse dinheiro. Muito obrigada, meu Deus. Multiplica esse dinheiro, multiplica, entendeu? E aí a coisa vai melhorando, vai gerando, do que você só amaldiçoar aquilo que você já tem. É o voto secreto. Sabe aquela pessoa que viu o pai batendo na mãe muitos anos, e aí lá na infância, fala assim, eu quando crescer, eu não vou querer casar. Casar, não vou querer casar mesmo. E aí cresce, se apaixona e não consegue casar. Você está procurando um namorado, uma namorada, uma esposa, e não conseguiu casar. Será que você fez esse voto lá atrás? Aí você hoje quer constituir família, quer ter uma pessoa e não consegue casar. Sabe esses votos? Então vamos quebrar esses votos, né? Vamos quebrar esses votos. E toda vez que você abrir a sua boca, abra para falar a sua coisa boa. Por mais que você esteja chateado, pensando, não está concordando, não fala, só pensa. Pensa e fala outra coisa. Aquela pessoa que te tratou mal. Aquele abençoado, aquele abençoado, entendeu? Aquela pessoa, aquela santa pessoa, ah, é, pois é. Não fala coisa negativa, palavras negativas. Então eu quero me unir a você nesse momento e pedir que o Senhor venha quebrando todos os votos secretos que a gente fez. Tá bom? Vamos juntos fazer isso agora? Então vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos conduzir e mostrar para você, mostrar para mim quais foram as palavras que nós falamos e elas estão agora prejudicando a nossa vida, o projeto que Deus tem para a gente, de paz, de saúde, de prosperidade. Então nós pedimos que o Espírito Santo venha agora, por favor, visitando toda a nossa história de vida, nossa história de salvação, desde o ventre de nossa mãe, quando nós fomos gerados lá dentro, né? Tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viveu na nossa infância, na nossa juventude. As palavras que nós falamos no momento de raiva, no momento de desespero, de dor. Revela-nos o Espírito Santo para que nós possamos agora, nesse momento, renunciar, quebrar, cancelar tudo aquilo que foi falado de maldição, de palavra negativa. Porque nós queremos viver a paz, a saúde, a prosperidade. Vim de nosso socorro, por favor. Perdoai as nossas ofensas, as nossas palavras malditas, faladas no momento de desespero. Nós queremos viver o projeto de amor que Deus tem para nós. Por isso nós pedimos a vossa poderosa intercessão, Espírito Santo de Deus, que está lá na palavra de Deus. Quando nós não sabemos rezar, é Ele que vem, com os suspiros, com os gemidos inefáveis, intercedendo por nós. Então você vai fazendo a sua casa depois, mais tarde, sozinho. Para para pensar, o que foi que você falou no momento de raiva? Para e fala, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, eu quebro, eu cancelo, eu anulo essa palavra que eu falei. Esse momento de raiva, eu quebro, eu cancelo, eu anulo. E quero viver daqui para frente um projeto de muito amor, de muita alegria e de muita paz. Deus te abençoe.